... nas últimas duas semanas, né? Na verdade eu falei em time titulado, não entendi que são os reservas que vão estar em campo, mas parece que no timão não está fazendo tanta diferença assim. O time é alternativo, desfalcado. Esse é o Corinthians que colocará em jogo uma invencibilidade de 22 partidas em 2015 contra o 15 em Piracicaba. Parada dura, dificultada ainda mais pelas ausências de Danilo e Luciano machucados. Fábio Santos também não está pronto para voltar da cirurgia no joelho. Por isso, o jovem zagueiro Rodrigo San terá que fazer a estreia dele improvisado na lateral esquerda. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo importantíssimo para eles e para a gente também. Todo mundo está bem e o time vai encaixar amanhã e nós vamos sair com a vitória. Nós estamos preparados para fazer um bom jogo. preparado a gente está. Esperamos fazer um excelente jogo e manter essa sequência de bons resultados. Apesar dos desfalques, os números contam a favor. Em sete partidas pelo Campeonato Paulista, venceu seis e empatou apenas uma. Já o time considerado titular jogou as mesmas sete vezes na competição, só que venceu cinco e empatou outras duas vezes. Já imaginou um confronto entre titulares e reservas? Seria um jogo bom, né? Faz o coletivo ali e dá um treino muito bom, né? Desde o começo do ano já sai faísca já desse treino aí.